A diva da moda e estilista mais internacional de Angola, Nadir Tate, celebrou no último sábado 21 de maio os seus 15 anos de carreira com apresentação em Luanda da sua mais nova coleção intitulada África Yame, expressão oriundo da língua quimbundo que significa Minha África. Em homenagem ao continente berço da humanidade, Nadir Tate leva ao mundo o melhor da costura de África com a sua coleção. Ela tem sempre aquela coisa de fazer as tendências de uma maneira dela muito peculiar, ela gosta muito de glamour e todo mundo se enquadra nas roupas que ela faz e esse desfile então foi maravilhoso. Foi fantástico, com muita experiência envolvida, como modelos ascendentes à moda, é uma oportunidade tremenda que a Nadir nos deu e estamos aqui, aproveitamos da melhor forma. 15 anos, são 15 anos, né? Já experiência, já estrada e todo parabéns. A África Yame é uma coleção composta por peças do sexo masculino e feminino com 25 modelos de fatos e camisas africanas com cortes modernos, cujo toque clássico realça particularmente o homem africano cada vez mais exigente e atento à identidade. Nós já conhecemos o trabalho dela, né? Mas essa vez surpreendeu-nos muito, né? Foi uma coleção extremamente bonita, pelo tecido, os desenhos que ela apresentou, foi uma coleção que superou a expectativa do pessoal todo que assistiu aqui, né? Assim continua a brilhar, porque cada vez que ela brilhar, nós também brilhamos, não é? E daí a razão estamos aqui a comemorar os 15 anos dela. E sem sombra de dúvidas, para mim, é um orgulho enorme brindar, então, o nosso berço da humanidade com esta linda coleção da Nadir Tati. 15 anos de Nadir Tati implica dizer que é uma história de moda que se vive em Angola. É assim, está de parabéns, simplesmente de parabéns. A noite foi brindada com um dos maiores artistas musicais de Moçambique, Moreira Xunguissa. E, na ocasião, o músico agradeceu o povo angolano e mostrou-se feliz pelos feitos da diva da moda em Angola. Primeiro, parabenizar a Angola, parabenizar a Nadir pela astúcia. Este show foi muito atrevido, muito colorido, com muitos corpos. Vejo que ela estava com muita cena depois do Covid e, não obstante isso, eu trabalho já com a Nadir há mais de 10 anos, moda Lisboa, entre outros. Ela continua a incorporar outras formas de arte que enaltecem aquilo que ela faz de melhor. Assim sendo, sinto-me honrado, sou moçambicano, mas sou africano, somos africanos, somos país-irmão, falamos a mesma língua e, colaborando, crescemos e somos mais fortes. Para Rui Miguel Tati, CEO da Pelcor, os 15 anos da diva da moda angolana deixam-lhe emocionado e afirma que Nadir torna a mulher angolana mais bonita. E só por isso sente-se feliz pelo trabalho que a estilista angolana acarreta nestes 15 anos. Estou emocionado. São 15 anos de muito trabalho que a gente acompanha como família. De facto, a Nadir torna a mulher angolana muito mais bonita. É uma festa para nós. Segundo a estilista, a coleção africaiame que apresentou basearam-se em aspectos culturais tipicamente africanos, em especial a todos os angolanos de cabine da Oconene. A Dirtati representa a África, representa a nossa identidade, representa todos os angolanos de cabine da Oconene. A minha marca é a África. Não há muito que se diga. Eu não podia fazer diferente. Os 15 anos de carreira da estilista mais internacional de Angola foi prestigiado pelo Ministro da Cultura e Ambiente Felipe Zau, pela Secretária de Estado Elsa Bárbar Dias dos Santos e, por último, Manuel Homem, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. TV Belas. Há nove anos a desenvolver com Angola.